Pessoal, continuando aqui os nossos circuitos, circuitos lógicos, né, diferente do circuito analógico, onde uma determinada tensão pode variar, o circuito lógico ou a tensão é verdadeira, algo em torno de 5V com uma margem de erro, ou a tensão é falsa, algo em torno de 0V com uma certa margem de erro. Uma parte intermediária ali que é inválido, tá, então nos circuitos lógicos você tem duas tensões possíveis, uma é verdadeira, outra é falsa. E aqui nós temos as portas lógicas, tá, as 5 portas básicas aqui, a NOT, tá, o 0 vira 1, o 1 vira 0, acho que isso aí tá bem tranquilo, né, a porta NENT, NOT ENT, tá, Então é o contrário do END, 0 com 0 dá 1, 0 com 1 dá 1, 1 com 0 dá 0 e 1 com 1 dá 1. É exatamente o que o END faz, ó, 0 com 0 dá 0, 0 com 1 dá 0, 1 com 0 dá 0, só é 1 quando é 1 com 1. Só que aí você põe um NOT no final, você põe essa bolinha no final pra representar o NOT, tá, então é NOT END. O O, o O, a porta O, ela tem essa meia lua aqui desse lado, enquanto a porta END é reta, tá, a porta O tem uma meia lua, aí basta que 1 seja 1, 0 com 0 é 0, 0 com 1 é 1, 1 com 0 é 1 e 1 com 1 é 1. Se um dos elementos for 1, o O vira 1, se os dois elementos forem 0 dá 0 e tem essa bolinha aqui que é uma negação, tá, essas são as portas, portas básicas, NOT, NEND, NOR, END, OR, tá, com ela a gente consegue fazer qualquer circuito. Na verdade precisa só do, do NOT, do END e do OR, legal? Pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou agora pegar uma tabela verdade e construir o circuito baseado na tabela verdade. Pessoal, eu peguei aqui a minha tabela verdade, tá, eu tenho variáveis de entrada A, B, C, tenho variável de saída A, variável M, ela vale 1 em alguns pontos e eu quero montar o circuito que representa essa tabela verdade, quero sair da tabela verdade e chegar num circuito lógico. Eu vou usar aquele software que eu mostrei pra vocês, que é esse aqui, tá, eu vou fechar isso aqui sem salvar, vou colocar novo, tá, ele vai abrir uma nova janela, esse aqui eu vou descartar, e eu vou montar o meu circuito lógico baseado nessa tabela verdade, a tabela verdade tá aqui, tá, deixa eu até reduzir um pouquinho que tá meio exagerado o tamanho, aqui ó, minha tabela verdade tá aqui, meu circuito lógico que eu vou montar tá aqui, então vamos lá, vamos montar esse circuito lógico. A entrada A, B e C, então vou ter como entrada o A, vou chamar isso aqui de A, vou ter como entrada o B, vou chamar isso aqui de B, tá, e vou ter como entrada o C, deixa eu só dar uma ajustadinha aqui, a entrada é o A, é o B, e a entrada é o C, deixa eu dar uma ajustadinha aqui, pronto, aqui ó, A, B e C, deixa eu ver se eu consigo editar isso aqui, ele não tá deixando eu editar, A, B e C, tá, tem o A, o B e o C, então da mesma forma que eu tenho o A, que tá aqui, opa, que eu tenho o A que tá aqui, eu tenho o B que tá aqui, e eu tenho o C que tá aqui, eu tenho o não A, quem que é o não A? O não A tá aqui, esse aqui é o não A, esse é o não A, este aqui é o não B, aliás, eu até coloco o valor certo, se o A vale falso, o não B vale verdadeiro, pego aqui, conecto aqui, pronto, já tem a minha saídinha, não B, e tem o não C, vamos conectar aqui, e já saiu aqui o não C, tem o A, B e C, não A, não B e não C, agora a gente tem que achar, vamos fazer, soma de produtos, vamos achar os min termos, onde que vale 1? O 1 vale no, não A, B e C, então, são 3 termos que eu tenho que colocar uma porta END, tá, vou colocar a porta END, essa porta END tem duas entradas, deixa eu ver se eu tenho uma porta com 3 entradas aqui, eu não vou procurar muito uma porta com 3 entradas, porque eu estou aprendendo a usar esse software por enquanto, eu vou montar uma porta com 3 entradas, usando dois ENDs, END e outro END aqui, tá, então isso aqui, eu vou pegar a saída desse daqui, e aí eu tenho um END com 3, isso, isso que eu quero, aqui, então isso aqui é uma porta END com 3 elementos, vou reduzir um pouquinho, que o zoom está muito alto, tá, está difícil de eu mostrar aqui, vou reduzir um pouquinho, então, essa é uma porta END com 3 elementos, ele tem uma saída aqui, vou precisar de outra, vou precisar de uma, duas, três, quatro, vou precisar de quatro dessas portas aqui, então vou ter que montar isso aqui quatro vezes, vai dar um trabalhinho, não faz mal, deixa eu ver, coloca aqui, coloca aqui, e faz as conexões, deixa eu cair um pouquinho o zoom aqui, tá, então fiz a conexão aqui, deixa eu fazer a conexão aqui, fica bonitinho, né, fica bonitinho um problema às vezes, então, esse aqui é um END com 3 elementos, esse aqui é um END com 3 elementos, e eu vou fazer mais um END com 3 elementos aqui embaixo, vamos lá, na verdade eu tenho que fazer quatro, tá, então vamos montando essa funçãozinha, por quê? porque eu tenho quatro MinTermos, por isso que eu preciso montar uma para cada MinTermo, deixa eu puxar um pouquinho para cá, e aí, mais uma dessas, não está ficando muito bonito, não sei se eu sou um cara muito organizado para fazer, mas eu estou montando, baseado na tabela verdade aqui, o meu circuito lógico, tá, então tem aqui, END de 3 elementos, então é um END de 3, outro END de 3, e outro END de 3, vamos voltar aqui para a nossa tabela verdade, quando que ela é 1? ela é 1, quando A é 0, B e C, então é A, não A, B e C, não A, tá aqui, B e C, opa, não ficou a coisa mais linda, deixa eu, deixa eu remover isso aqui, não ficou muito bonito não, deixa eu remover isso aqui, tá muito, tem que ser bonito, tem que conectar isso aqui, puxa, opa, deixa eu tirar esse pedacinho aqui, vem para cá, e vem para cá, então, aqui, não A, B e C, montei aqui, o próximo que eu vou fazer, deixa eu pegar esse trecho aqui, arrastar para cá um pouquinho, o próximo que eu vou fazer vai ser, que vale 1, A, não B, A, não B, e C, A, não B e C, então vou conectar, o A, com o não B, e com o C, A, não B e C, conectei, A, não B e C, o próximo, A, B e não C, o próximo, A, B, e não C, e não C, aqui, A, B e não C, é, eu realmente não sou uma das pessoas mais organizadas para construir circuitos, mas está saindo, e o último é A, B e C, O último é A, o último é A, opa, deixa eu voltar aqui, A está aqui, né, A, depois é o B, e o próximo é o C, conectou aqui, A, B e C, legal, então montei o meu circuito, e depois eu tenho que fazer um O, com essas, quatro saídas, então vamos lá, tem que fazer um O, né, com essas quatro saídas, e tem que fazer um O, então, faço um O, aqui, um O de quatro entradas, às vezes isso aqui, são dois O, aí faz O aqui, se um for verdadeiro em qualquer uma dessas posições, eu chamo isso aqui saída, saída zero, tá, então montei aqui, o meu circuito, que representa, aquela função, não ficou a coisa mais, bonita, mas funciona, tá, deixar isso aqui bonito, depois a gente vai melhorando, vai aprendendo aí, fazer um pouquinho melhor, né, isso aqui é uma questão de deixar mais organizado um pouquinho, fazer alguns pequenos ajustes aqui de organização, mas a essência é isso, A não A, B não B, C não C, e aí eu conecto, tá, o end com três portas, eu montei o end com três portas, a partir de dois ends com duas portas, e eu montei um OR com quatro portas, aqui, um OR com quatro portas, a partir de dois OR, dois OR com, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, usei, aqui, então vamos testar os valores que valem um, vamos pegar aqui, não vamos testar todos, vamos testar alguns, zero, zero, zero dá zero, aí acho que a gente já, já viu esse resultado aqui, né, zero, 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 a saída é zero, beleza, é zero, um, um dá um, então se eu mudar zero, aí tem que botar a mãozinha aqui, zero, um, um, dá um, aqui ele mostra como é que deu um, passou, zero, um, um, deu um, funcionou corretamente, tá, e funcionou corretamente, com esse primeiro, o primeiro termo está aqui, tá, é zero, um e um, é, não a, b e c, o primeiro min termo passou aqui, o próximo min termo, qual que é, um, zero, um, ó, passou o primeiro min termo verdadeiro, o outro é, um, zero, um, é o segundo min termo que passou aqui, ó, passou o segundo min termo verdadeiro, que é o, é o a, não b, e c, passou, deu verdadeiro, o próximo min termo, um, um e zero, então se eu colocar um, um e zero, ó, passou o terceiro, passou o terceiro min termo aqui, um, um e zero, que é o, a, b e não c, e o último min termo, um, um e um, então um, um e um, ele vai passar aqui nesse último, que é o último min termo, tá, eu também não tenho muita prática, esse é um dos primeiros circuitos que eu estou fazendo, mas se você colocar qualquer coisa, que não é min termo, ele dá falso, ó, um zero, zero deu falso, ó, um zero, zero deu falso, zero, zero, um dá falso, zero, zero, um dá falso, tá, ele vai mostrando onde que está verdadeiro, e onde que está falso, tá, cada pedaço desse aqui, cada um desses quatro, ó, um, dois, três, três, quatro, cada um desses quatro, é o min termo, e aí eu faço um ou dos min termos, tá, então, tem aqui os min termos, depois eu monto, um ou, dos min termos, e tem o circuitinho aqui, funcionando, então a gente saiu, da tabela verdade, pegou, os min termos, e montou o circuito, esse circuito é mínimo, baseado, lá no mapa de Carnot, provavelmente não, se eu fizesse o mapa de Carnot, eu já vejo aqui, que já dá para cortar alguma coisa, ia dar para montar, alguma coisa melhor, tá, então se eu usar o mapa de Carnot, eu vou reduzir esse circuito aqui, para fazer exatamente a mesma coisa, mas, é assim que funciona, eu puxo o A, o não A, o B, o não B, o C, e o não C, e aí eu monto o min termo, escolhendo, entre o A e o não A, escolhendo entre o B e o não B, e o C e o não C, eu vou montando cada um dos min termos, e monta a minha funçãozinha, legal, então vamos interromper, ah não, vou deixar um exercício para vocês, já, já que a gente está com essa tabela verdade aqui, vamos montar, passar como exercício para vocês, e montar uma outra tabela verdade, tá, vamos pegar uma, vou alterar essa tabela aqui, tá, vou colocar mais alguns valores aqui, deixa eu pensar aqui em alguns valores que eu posso colocar, por exemplo, vou colocar alguns valores 1, deixa eu colocar aqui a cor preta, 1, 1, 1 fundo branco, deixa eu ver se eu coloco assim, vamos colocar 1 em alguns lugares aqui, vamos dizer que eu coloquei 1 aqui, vamos mudar a tabela verdade, colocar 1 em alguns lugares, coloco 1 aqui, também não vou colocar tantos 1 para não dar tanto trabalho, 1 e 1 aqui, vou colocar uns zeros aqui, zero aqui, zero aqui, vou deixar 1 no começo, eu quero que você me monte o circuito dessa outra tabela verdade, monta o circuitinho, deixo isso aqui como tarefa, pega o programinha, vai lá, e monta o circuito dessa tabela verdade, legal? Então, deixo um exercíciozinho para vocês aqui no final. E aí